O povo do Rio de Janeiro merece toda a atenção no Brasil. A cidade maravilhosa mora no coração da nossa gente de norte a sul, de leste a oeste. Por isso mesmo é que nós não podemos ceder à tentação de ter posições que respondam à busca de soluções imediatas para problemas que são mais estruturantes. A segurança no Rio de Janeiro, a insegurança pública no Rio de Janeiro não é uma coisa nova. Também a presença das Forças Armadas na segurança pública no Rio de Janeiro não é uma coisa nova. Desde 1992, que de alguma maneira no Rio 92 as Forças Armadas já participaram de ações de segurança pública no Rio. Depois tivemos o PAN, depois tivemos os Jogos Militares Mundiais no Rio de Janeiro, a Copa, as Olimpíadas. Em todos esses momentos, as Forças Armadas participaram, de alguma forma, no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro. Com ações pontuais, mas com ações que tinham um objetivo de colaboração com as forças de segurança do Estado. Agora, o presidente da República, este presidente, absolutamente desmoralizado, decide fazer uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Após já ter feito uma intervenção na Maré, que custou 600 milhões, 14 meses, e com a saída das Forças Armadas daquela comunidade, a violência estourou com mais força ainda. Alguns dizem também que durante o período em que lá ficou, a criminalidade desceu para o Nordeste e o Norte brasileiros. Na verdade, não se pode discutir e nem fazer política de segurança pública numa postura de atuar pontualmente e, de repente, surpreendendo as forças da polícia militar, da polícia civil e mesmo todo o aparato de segurança pública do país. Há mais de um ano atrás, os governadores se reuniram com o presidente da República e discutiram medidas que deviam ser implementadas na segurança pública na segurança pública no Brasil inteiro e, obviamente, também de maneira mais intensa no Rio de Janeiro. O que acontece, na verdade, é que o Rio de Janeiro está sem governo. É que esse governador não tem apetite para governar o Rio de Janeiro e não tem autoridade mais para governar o Rio de Janeiro em nenhuma área. E agora, pede uma intervenção militar que é uma forma dele obter os recursos que ninguém mais tem confiança de lidar para administrar o estado do Rio de Janeiro. Mas, ao pedir uma intervenção militar na segurança pública do Rio, cria uma situação inovadora, nunca no Brasil, após a Constituição de 88, portanto, há 30 anos, isto aconteceu, criando praticamente um estado de acessão no Rio, onde se discute de maneira a mais singular possível. Hoje, o ministro da Justiça do Brasil diz que não há guerra que não seja letal, diz Torquato Jardim ao Correio. Diz também que nas favelas do Rio de Janeiro moram 1,1 milhão de pessoas e que ninguém pode saber de que lado essas pessoas estão, de que time ela é. O que é que isso quer dizer? Que vai haver uma violência sem limites contra a população do Rio de Janeiro? Todos nós esperamos que não. Nós queremos, nós desejamos que a situação de segurança pública do Rio se resolva, mas não com esse tipo de intervenção. Uma intervenção que os militares não querem, que as forças armadas não querem, porque elas têm outro tipo de responsabilidade com a segurança do nosso país. E poderiam ajudar muito agora, nesse momento, justamente se localizando na fronteira brasileira, na fronteira seca, que é enorme, extremamente difícil de ser controlada. Mas não só nesta fronteira, na fronteira dos portos e aeroportos brasileiros, onde já prestariam um serviço enorme ao aparato de segurança pública do Rio de Janeiro, se tivesse aí concentrada a sua ação. O que o presidente Temer, esse presidente que tornou a vida do povo brasileiro um pesadelo, deseja, não é resolver a questão de segurança pública do Rio, é fazer um gesto populista, um gesto eleitoreiro voltado para recuperar um pouco o seu prestígio absolutamente destruído, inexistente na opinião pública e na vida da população brasileira. Esse presidente que fez a reforma trabalhista contra o trabalhador, que ameaça com a reforma da Previdência e que, não tendo votos para votar a reforma da Presidência, inventou, tirou do chapéu uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Se ela resolvesse o problema da insegurança pública no Rio de Janeiro, receberia o meu aplauso, fosse o presidente que fosse. O problema é que não resolve. É que todos os especialistas são unânimes em dizer que não resolve. Em que até o ministro da Defesa, reconhecendo as dificuldades desse momento, pede circunstâncias especiais para poder atuar na segurança do Rio de Janeiro. Em primeira mão, logo diz, reconhecendo esse estado de exceção, que é preciso garantir mudanças na legislação para que o militar seja protegido amanhã dos resultados desse embate. O que quer dizer que uma violência que possa acontecer resultante de um conflito que atinge a população, não possa as forças armadas serem responsabilizadas. Esse é um impasse que o presidente Temer colocou ao Brasil. Colocou as forças armadas brasileiras, que têm, desde a restauração da democracia, defendido o cumprimento das suas funções constitucionais. Põe as forças armadas numa situação de julgamento e vulnerabilidade nacionalmente. Por isso, nós não podemos votar aprovando essa intervenção militar no Rio de Janeiro. Porque nós amamos o Rio de Janeiro, porque nós respeitamos as funções das forças armadas e porque nós acreditamos que as ações de segurança pública, realizada por quem tem experiência no enfrentamento da segurança nas grandes cidades, a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, atuando em conjunto também com a força nacional, poderia dar um resultado muito maior do que esse tipo de ação que está sendo feita agora. Que está sendo prevista para durar pelo menos 10 meses. E depois desses 10 meses, o que virá? Ninguém sabe dizer, porque o custo desses 10 meses é imenso. O governo federal não responde o que resultou na Maré gastando-se 600 milhões em 14 meses. Só numa comunidade. Mas não há só uma comunidade para ser protegida no Rio de Janeiro. São centenas de comunidades. São mais de um milhão de pessoas moradores dessa região. Esse ministro da Justiça fala da possibilidade de você... Quem é que é verdadeiramente o inimigo? E cita um menino que entra na escola e que ninguém sabe o que vai fazer quando sair da escola. Quer dizer, já começa responsabilizando e colocando a suspeita na juventude pobre da nossa cidade. Da cidade do Rio de Janeiro. É dessa maneira que eles pensam em enfrentar esta situação que aflige, que tira a vida de pais de família, que tira a vida de jovens, dos filhos dos trabalhadores brasileiros no Rio de Janeiro. Dizer não a essa intervenção, portanto, é dizer sim a uma nova política de segurança pública. É exigir uma nova política de segurança pública para o Brasil. É exigir a participação dos governadores neste debate. Recursos para que os governos do Estado possam tomar a providência de dotar as polícias de condições necessárias para o enfrentamento da bandidagem e do crime nas grandes cidades brasileiras. Eu não posso votar nessa intervenção, porque não acredito nela, por mais que deseje que ela dê certo.